Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Robbins e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como foi que eu fiz a média ponderada e ajuste de faixas no TQS mas antes disso aí eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixa o like aí pessoal para fortalecer o canal vamos ao vídeo com o TQS aberto eu venho aqui em pavimento, tipo, lajes, grelha, editor de esforços e armaduras aí eu vou dar aqui uma ampliada aqui eu tenho uma armadura com área de aço de 12,66 cm² vou deixar essa armadura do jeito que está vou apenas trazer ela mais um pouquinho para cá clico aqui na faixa quando aparecer aqui um quadradinho aquele clica no quadradinho e arrasta para a esquerda quando estiver no alinhamento da armadura de cima eu dou um clique pronto aqui logo abaixo eu tenho uma armadura com área de aço de 13,46 cm² eu tenho uma armadura bem elevada em cima do apoio eu posso fazer o seguinte clico na faixa quando aparecer um quadradinho clica no quadradinho e arrasta para a esquerda quando estiver no alinhamento da armadura daqui de cima dou um clique pronto deixando essa armadura aqui mesmo mais concentrada nesta região em cima deste apoio ou eu vou lá na minha grelha e tento flexibilizar essas ligações para exemplificar uma armadura mais constante vou descendo aqui mais um pouco e ampliando para a gente ter uma ideia melhor aqui eu tenho uma armadura com área de aço de 7,39 cm² espaçada a cada 15 cm vou deixar essa armadura do jeito que está vou apenas trazer ela mais um pouquinho para cá clico aqui na faixa quando aparecer aqui um quadradinho clica no quadradinho e arrasta para a esquerda quando estiver no alinhamento da armadura daqui de cima eu vou aqui e dou um clique pronto aí eu vou descendo mais aqui eu tenho uma armadura com área de aço de 13,32 cm² vou deixar essa armadura do jeito que está vou apenas trazer ela mais um pouquinho para cá então eu clico aqui na faixa quando aparecer aqui um quadradinho clico no quadradinho e arrasto para a esquerda quando estiver no alinhamento aqui da armadura de cima eu dou um clique essas duas armaduras aqui embaixo eu vou fazer uma média ponderada então eu vou aqui em faixas depois eu venho aqui em igualar com média ponderada clico o primeiro ponto acima da faixa ligo o modo ortogonal aqui embaixo e clico o segundo ponto abaixo da faixa pronto clico agora aqui na faixa quando aparecer um quadradinho aí clica no quadradinho e arrasta aqui para baixo pronto agora eu clico aqui na faixa quando aparecer um quadradinho clico no quadradinho e arrasto aqui para a esquerda ficando no alinhamento da de cima quando chegar no alinhamento você dá um clique pronto agora essa outra faixa é a mesma coisa clico aqui na faixa quando aparecer aqui o quadradinho clico no quadradinho e arrasto para a esquerda quando tiver no mesmo alinhamento aqui da de cima eu vou dar um clique pronto então pessoal o objetivo do vídeo de hoje foi para fazer essa média ponderada aí para vocês aprenderem melhor e vocês ir familiarizando aí com ajuste de faixas no TQS obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo pessoal